É vocês que caem cada um em um canto e mexem 3 caem cada um e já é Três Tem cara caindo aqui Ah a gente se mata Mais três na verdade A gente ia ganhar facinha Eles caíram aqui No lugar que eu ia cair Eu vou cair Filho da puta Tem cara Ah vai tomar no cu Olha já tá cada um em um canto Mas é um arrombado velho Filho da puta Caralho velho Porra mano Tem que jogar colado Ainda nem zoeira Tchau 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 Tchau